Eventos climáticos extremos têm se intensificado nos últimos anos, algo que a ciência relaciona ao aquecimento global decorrente de emissões de gases de efeito estufa. Neste contexto, as perturbações do ciclo hidrológico têm sido intensas, o que tem produzido enchentes históricas e secas igualmente significativas. Duas publicações tratam desse tema e são abordadas neste vídeo. A primeira delas é da Isto É Dinheiro e se intitula Como a Mudança Climática Altera o Ciclo Global da Água. E o segundo é um vídeo publicado no canal no YouTube do Brasil de Fato, que se intitula Esses Extremos Climáticos Não Tem Mais Volta, entrevista do cientista brasileiro Carlos Nobre. Neste vídeo apontamos elementos importantes dessas publicações, com destaque para as relações sistêmicas de alguns eventos, como inundações e aumento da temperatura dos oceanos. Começando pela publicação da Isto É Dinheiro, uma primeira informação relevante é a que indica que 97% do estoque de água existente no mundo é salgada e apenas 3% de água doce que servem para a maioria das necessidades humanas, além de suportar atividades como irrigação de agrícola e coisas desta natureza. No entanto, é importante observar que parte significativa dessa água doce disponível está presa em geleiras ou subsolo profundo e, portanto, disponível de maneira imediata para uso, de tal forma que no balanço geral sobra apenas 1% das reservas hídricas como completamente disponível para uso humano. Uma informação muito importante e constante da matéria da Isto É Dinheiro é o modo de funcionamento do ciclo hidrológico e, portanto, eu vou me permitir aqui ler a parte da matéria que trata justamente desse funcionamento. Então, começo a citar aqui a Isto É Dinheiro. A água contida em lagos, rios, oceanos e mares é constantemente aquecida pelo sol. À medida que as superfícies se aquecem, ela se transforma em vapor, escapando para a atmosfera num processo que o vento acelera. As plantas igualmente liberam água pelos poros das folhas e caules por transpiração. Uma vez no ar, o vapor esfria e passa a se condensar em torno de minúsculas partículas suspensas de poeira, fumaça e outros poluentes, formando nuvens. Essas se movem em torno do planeta em rios atmosféricos, uma característica crucial do ciclo global que alimenta os sistemas meteorológicos. A partir de um certo volume, as gotículas suspensas nas nuvens se fundem, formando gotas maiores. Quando estão pesadas demais, caem no chão, em forma de chuva, neve ou granizo, dependendo da temperatura do ar. Essa precipitação reabastece rios, lagos e outros corpos hídricos, e o ciclo recomeça. A água também se infiltra no solo por influência da gravidade e pressão, onde fica coletada em reservatórios e aquíferos subterrâneos. Ela continua penetrando cada vez mais fundo, às vezes ao longo de milhares de anos, antes de se escoar, para um corpo hídrico, retornando ao ciclo hidrológico. O que tem se passado mais recentemente é que, com o aquecimento global, o ciclo hidrológico está sendo acelerado, o que tem aumentado as precipitações em determinadas regiões do planeta e, de outra parte, produzindo secas em outros tantos lugares. E, à medida, obviamente, que se acelera o ciclo hidrológico, há uma tendência da produção de eventos climáticos extremos, como esse que se observa atualmente no Rio Grande do Sul, que, vamos lembrar, foi objeto de inundações em setembro do ano passado e, novamente, agora em maio, havendo quebra de recordes históricos de cotas de inundação de rios ali do estado do Rio Grande do Sul. Esse cenário tem, evidentemente, perturbado, em particular, a vida nas cidades, que são objeto de alagamento, como já disse anteriormente, se observa no Rio Grande do Sul, uma cidade grande, uma capital, como é o caso de Porto Alegre, por exemplo. E, portanto, a permanência ou a persistência dessa condição vai obrigar, necessariamente, a um grande esforço de planejamento urbano, que deve produzir transferências de população, de áreas, que são claramente inundáveis por ocasião de chuvas mais intensas, para outras localidades, o que deve criar uma série de deslocados, isso em escala mundial, não envolve só o Brasil, mas de deslocados em decorrência do aquecimento global. A partir daqui, eu deixo de lado a matéria da Isto É Dinheiro, para tratar um pouco do vídeo publicado no canal do Brasil de Fato, em que está a entrevista com o professor Carlos Nobre, que, para quem não sabe, é um dos maiores climatologistas do mundo, um cientista respeitado em caráter global, diria. Muito que bem. A entrevista é muito interessante, primeiro, pelo todo um conjunto de correlações que ele estabelece entre aquecimento global, a temperatura dos oceanos, o próprio ciclo hidrológico, do qual a gente tratou aqui há pouco, e como essas coisas se articulam. E, em particular, ele chama atenção para aspectos práticos, ou seja, a necessidade, de fato, de reconstruir as cidades em outras bases, muito provavelmente abandonando essas áreas facilmente alagáveis, em que boa parte das cidades foram construídas por uma questão não só de ausência de planejamento, mas justamente pelo fato de haver disponibilidade de água em uma proximidade bastante razoável. Mas o fato é que os desafios propostos já pelo aquecimento global e pela aceleração do ciclo hidrológico são gigantescos do ponto de vista de planejamento, inclusive sob o aspecto orçamentário. É fundamental observar que o professor Carlos Nobre chama atenção, para além das questões de planejamento urbano, para o ponto da redução das emissões de gases de efeito estufa. A questão que ele pontua de maneira, obviamente, muito precisa e com qualidade científica inquestionável, é o fato de que a persistir a tendência atual, a atmosfera vai ficar cada vez mais aquecida, e, portanto, os fenômenos extremos que a gente viu observando vão acabar se intensificando e criando problemas muito mais significativos do que os atuais. E legal a entrevista dele, porque ele, ao longo dela, vai dando uma série de indicações do que poderia ser feito do ponto de vista prático. E uma delas me chama atenção, porque se reconecta a questão do planejamento urbano, que é aumentar a recomposição da cobertura vegetal nas cidades, que vão ter um efeito muito importante do ponto de vista de eliminar bolhas de calor, e, de certo modo, de contribuir para que os efeitos de um ciclo hidrológico que está intensificado sejam menores do que aqueles que se observam mais recentemente.